Olá pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje pessoal Trazendo pra vocês essa novidade aqui no canal, tá certo? Eu e meu amigo D.A. aqui, né? Viemos filmar aqui a... A pedra do navio Pessoal, vou passar pra vocês aqui Paranatama, tá certo? Município de Paranatama Pronto pessoal, vou passar pra vocês essas imagens aqui, né? Aqui do alto, né? Pedra do navio E também passar a paisagem, pessoal, daqui Uma visão muito bonita aqui, né? Uma vista maravilhosa, né? Que ainda é a pedra, né pessoal? Pedra muito alta, viu? Temos que ter um certo cuidado aqui, tá certo? É aquilo que eu sempre falo nos vídeos que eu passo pra vocês A gente tem que ter um... Nossa segurança primeiramente, não é verdade? Aí veja só pessoal, essa pedra aí, né? Coisa de Deus, né? E também essa paisagem, viu? Muito bonita Veja só pessoal, que imagem aqui de cima, tá certo? Tudo numa certa altura, mas estou com muito cuidado aqui, tá certo? Passando essa imagem aqui de cima da pedra do navio, viu? Primeira viagem, pessoal, do riqueza do interior Se distanciando um pouco, né? Já passei aquela de Caruaru, aquela paisagem lá do prédio E estou aqui em Paranatama, né? Nessa maravilha aqui, um ponto turístico muito forte aqui da região, tá certo? E também, conversando aqui, tive relatos de que essa pedra Pedra do navio serviu de apoio, né? Pra tropa de Lampião, pessoal Eu vou passar depois pra vocês, né? A imagem da caverna pra vocês E acompanha aí o vídeo, pessoal Pessoal, vou mostrar agora a pedra do navio Aqui a caverna dela, pessoal Veja que coisa... Coisa maravilhosa Me acompanha aí no vídeo, pessoal Já tem ali um amigão ali, ó Né? Tá descansando ali Veja aí, pessoal Filmei lá em cima pra vocês, né? Aqui, ó Veja que coisa... Aqui, ó Hehehehe Veveu um tropicão ali, pessoal Mas... Desculpa aí, viu? Olha aqui, pessoal Mas acompanha aí Meu camaramê É aqui, pessoal Aqui, ó Coisa Pedra do navio, viu? Paranatama Cidade aqui próxima, pessoal De Garanhuns Espero que vocês gostem aí, pessoal A primeira viagem do canal Riqueza do Interior, né? Passando pra vocês essa... Essa maravilha Tá aqui, né? Tá aqui, né? Tá aqui, dando uma descansada Tá aqui, pessoal Vou ficar aqui Coisa aqui... Coisa aqui da natureza, né? Coisa que... Papai do céu nos... Nos proporciona Não é verdade, pessoal? Então, pessoal Espero que vocês gostem E até a próxima Se Deus quiser Se Deus quiser Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto, pessoal Esse foi mais um vídeo, né? Pedra do navio Cito arqueológico, viu? Ponto turístico aqui de Paranatama, né? Pedra do navio, pessoal Veja ali, ó Que imagem mais maravilhosa aí Pra o canal, viu? É a primeira visita aqui Nossa, do canal, né? Saindo um pouco do nosso habitat Lá de Altinho, né? Do interior de lá E visitando aqui Tá certo, pessoal? Então, aqui, ó Pedra do navio E mandar um alô também Especial a João, né? De Caruaru Pêuxará A Tita e a Paulo Aqui de Paranatama, né? Agradecer A...